O rótulo é que atrapalha. Qualquer vivente com mais de 15 anos de idade já teve a oportunidade de confirmar este fenômeno comportamental. Enquanto a pessoa não galga uma posição de maior hierarquia, manifesta-se muito querida e suas boas qualidades exalam. No entanto, à medida que esse mesmo indivíduo vai conquistando um patamar mais importante, mais íntimo, ou cujo rótulo deva-lhe conceder determinados direitos, nem que isso seja só na própria imaginação, sua atitude muda e as garras começam a aparecer discretamente por sob a almofada macia das patas felinas. A máxima que afirma, o poder corrompe, mostra-se verdadeira até no amor. Descrevendo assim, todo mundo concorda. Mas não sei se compreende exatamente o que eu estou querendo dizer. Se você prestar atenção, vai notar que aquela pessoa com quem se relacionava, sem nenhum rótulo ou compromisso, era um doce de tão cordata. Era compreensiva, não fazia cobranças, não reclamava de nada, não saturava o recipiente escrotal. Mas quando essa pessoa, homem ou mulher, foi elevada à categoria de titular, alguns azedumes começaram a transpirar. Você passou a perceber, não sem alguma decepção, que aquele ser humano tinha lá suas mesquinhezas. E quanto mais essa criatura for se sentindo dona do pedaço, mais irá tentando impor suas exigências. Ah, mas é tão gratificante ouvir uma gracinha tal como Deixa eu ser sua namorada ou Você é minha mulher Gostoso? Sem dúvida é. No entanto, note que foi introduzido um elemento de posse Sua, minha Que é parte do problema. A outra parte é o rótulo Mulher minha não usa essa roupa, não permito. Ou Essa bovina estava se engraçando com o meu namorado Coisas do gênero Tudo deteriora-se Apenas porque há uma posse, um rótulo e um paradigma atrelado a ele Existem casamentos em que, antes de se consumarem, a gatinha é muito amiga Depois, amigona Assim os dois passam a se ver com mais frequência Acabam morando juntos Tempos depois, para agradar a família É sempre assim Fazem a bobagem de assinar os papéis Impressionante Já estavam morando juntos Nada mudou Mas a partir do casamento de papel passado Ela muda bruscamente de comportamento e fica careta Possessiva e ciumenta Ou ele muda Ou ele muda E fica machista-leninista O casamento vai por água baixo Alguns relacionamentos Que não dispensavam suas indefectíveis brigas Quando tiveram retirado o rótulo de casamento Voltaram a ser harmoniosos E os descasados seguem amigos para sempre Portanto, independentemente do modelo de casamento adotado Sempre haverá um pronome possessivo Meu Minha E um rótulo que arrasta consigo N mais uma Toneladas de expectativas Que nos esmagam e sufocam Por outro lado Conheço muita gente que realizou um casamento tradicional E o está mantendo lindamente há 10, 20 ou 30 anos Admiro e respeito isso